Oi amor Esse vídeo vai doer muito no seu coraçãozinho Então já coloque sua mãozinha sobre seu peitinho E comece a chorar Perdendo dinheiro com a indicação dos influenciadores Os malucos tão pagando pra você divulgar eles agora Ah eu vou divulgar você aqui e eu vou ganhar um dinheirinho por isso E como é que os influenciadores vai saber que você indicou o perfil deles pra uma pessoa e a pessoa seguiu eles Ah é o baguinho do link lá né Tipo o afiliado da Shopee É eu tô participando desse negócio aí Ganhou uma comissão gigante viu Ganhei 26 centavos de comissão já ó Uma delícia Ué rapaziada Ué Eu vou mostrar pra vocês que essa estratégia desses influenciadores aí não funciona Eu tô falando de dinheiro que tá ganhando Isso e aquilo Meu Deus o que que eu presto atenção aqui eu tô assim ó Mas o cara vai mostrar que não funciona Aqui isso aqui ela tá falando dessa estratégia de madrugada Não tô entendendo nada Não isso aqui foi a estratégia de ontem Né que ela tá me ensinando a fazer isso aqui ó Botar as três diamantezinhos da esquerda Parece que toda influenciadora digital chama Steve Engraçado que não tem nenhuma cosmerina né Nenhuma robervalda assim Gente essa é a estratégia da madrugada que tá aqui no print Que é coloca esses diamantezinhos aqui Tipo uma estrelinha ali Eu nem preciso de ter a madrugada Tô esperando agora ela falar a estratégia do dia Assim que ela falar a estratégia do dia Sabe aquele vídeo que você não entende porcaria nenhuma Até que você tem vontade de dar um soco na tela assim Porque você não entende merda nenhuma Meu Deus mano Eu não entendi porcaria nenhuma Eu vou criar minha conta Depositar o dinheiro E vou mostrar pra vocês que não dá certo Foi a única coisa que eu entendi Vou ler os comentários porque o cara fez o favor De não abaixar o volume dos stories da mina E a mina fala desse jeito assim ó E o cara fala desse jeito É aí que complica pra nós né Então o cara não postou o vídeo E o povo já tá achando que deu certo pra ele E ele não postou Tá e por que que esse vídeo aqui tá no ar ainda? Ah pô 3.500 curtidas né Quem é que não né Dói no coraçãozinho e tem que apagar né Só ganha quem divulga é verdade Ah então o bagulho realmente dá certo então O maluco que se precipitou demais E já gravou um vídeo revoltado É que geralmente essas coisas elas funcionam assim ó Cê vai lá e divulga a pessoa né Ou qualquer tipo de coisa E demora de 2 a 3 dias Pra esse resultado cair na tua continha Entendeu? Cê ganhou isso aqui, isso aqui, isso aqui Mas não tenha pressa Eu acho que só não ganha dinheiro na internet hoje em dia Quem não quer Tem várias formas Tem como cê divulgar teu pé Tua bundinha Tem como cê se vestir de bebezinho Aí tem umas pessoas falando que é mentirinha Outras pessoas falando que é verdadeinha Eu não sei em quem que eu acredito que não Não, eu acho que deve ganhar sim Só que o bagulho aí deve demorar um tiquinho ainda Ou tem gente que não divulga direito Divulga o link errado lá E não ganha um negócio Vamos falar certinho aqui Pra não ter cuchara Você já reparou no valor faturado Da sua conta de energia? Nossa mano, 400 contas de energia Aqui em casa geralmente chegava 300 contas Agora com esse auxílio que minha mãe tá pegando Pago metade das contas aqui Tem desconto no gás ainda Deixar o auxílio quietinho aí Eu só quero ver até quando esse auxílio vai durar Já reparou nesse turd? Se você não repara muito na sua conta E você pode estar pagando um valor a mais E perdendo o seu dinheiro com isso A distribuição e a transmissão Dentro desses valores Está incidindo o ICMS Assim você pode reaver os valores pagos Nas últimas contas E cancelar essa cobrança nas próximas contas O problema é que há tanta informação chegando aqui Que no final você não faz porcaria nenhuma Pra que você possa reaver o seu dinheiro E cancelar essa cobrança nas próximas contas É muito simples Basta você ter em mãos as suas últimas 60 contas Ou pegar de forma online no site da companhia Ah tá E dar entrada numa ação judicial Nossa mano, mas aí aquela baita daquela enrolação né Vai até resolver o bagulho Tipo é claro né Se vier aí uns mil contas Com certeza precisa entrar na justiça Mas pelo fato do povo ser tão lerdo pra resolver as coisas Acaba dando a preguiça de entrar no bagulho Eu queria ser tipo esse coroa aí ó Ele ficou 22 anos lutando na justiça Por causa de 25 centavos Pô meu filho, o que eu devo fazer? Você pode me explicar? O cara fez um minuto de vídeo explicando E o cara quer que explica pra ele de novo Pensa que eu vi o vídeo também E eu quase que não entendi porcaria nenhuma Eu só entendi que você precisa entrar na lei Pra recuperar o teu dinheirinho Ah não, mas eu quero ver o caso aqui Daqueles carpa com o tal do bigode lá Que pilantragem é essa cara? Os dois eram parça Pô não vou julgar o cara também Porque eu não sei como é que foi o banco lá Mas tudo indica que né Come lá, come lá Consequências jurídicas do caso Gustavo Scarpa Esse vídeo além de informativo Vai ser vídeo alerta pra vocês Opa, beleza O problema é a gente ter 6 milhões na conta Pra investir desse jeito Apesar que eu não investiria, não sei não Mas se eu tivesse 6 milhas na minha conta agora Comprava um tanto de casa aí E colocava de aluguel A pessoa que tem casa de aluguel Lucra um dinheirinho da hora O imposto é caro pra cacete né Porque aqui é Brasil Quanto que você ia lucrar rapaz? O William Bigode, ex-Palmeiras É um dos donos de uma empresa que trabalha com investimentos em criptomoedas Eu focarei na história do Scarpa pra ficar melhor de entender Por que que esse cara fala assim Eu clicaria na hora de atender Aí eu vou explicar pra você isso aqui pra você entender melhor O Scarpa acabou investindo pouco mais de 6 milhões nesses investimentos Na promessa de um rendimento de 5% ao mês Ou seja, a cada 1 milhão investido você tem 50 mil ao mês Que é um puta de um rendimento Inclusive se esse cara jogasse um pouquinho do dinheiro dele em CDI Em tesouro direto Ele estaria com muito mais dinheiro O único que pode guardar teu dinheiro com segurança É o banquinho de confiança que você guarda teus troquinhos O resto é pedir pra nóia pagar uma conta de 300 contos pra você Então quando a esmola é muito Você tem que desconfiar Então eu recuso sua oferta, Mr. Beast Porque é um valor muito acima do que o mercado oferece Irmão, acima de 2% você desconfia o dobro sempre Mas qual seria a consequência jurídica da X-Land? Antes de afirmar qualquer coisa Temos dois princípios do direito penal a ser observado Indúbio pro réu e presunção Supostamente tivemos um crime de estelionato Depois que ele começou a explicar a situação jurídica dos caras Eu já perdi totalmente o ritmo do vídeo Eu quero ver o áudio deles, véi Escarpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão A questão que agora é orar, fazer o que eu sei Agora é esperar um senhor Ai, meu coração, meu coração Essa risadinha dele me quebrou, véi Eu já cortaria a minha amizade pro cara na hora, véi É que o mosca aqui confia demais nele Agora é esperar um senhor O senhor O advogado tá me orientando a fazer um B.O., mano Criminal E na polícia mesmo Eis a questão agora, né, véi? Será que o maluco vai conseguir recuperar esse dinheiro? É meu patrimônio quase todo Não posso correr esse risco de perder E como é que os caras pegam 6 milhões assim Tipo, não dá uma satisfação pro cara? Não aguento mais receber mensagem sua Qual a chance disso dar certo? Não aguenta mais? Você roubou minha família Novembro do ano passado Registrou este boletim de ocorrência Ele realmente foi Dessa vez nenhum Gustavo Scarpo, hein De mais de 6 milhões de reais investido Gustavo Scarpo recebeu mil Mil e duzentos de volta Ó, o bagulho ainda é de rir não, véi Mas se esse cara quiser me dar umas aulinhas de investimento aí Eu vou aceitar, véi Qual que é a tática dele pra investir? Fiquei sabendo que o negócio dá dinheiro Fui lá investir E tô esperando o dinheirinho na minha mão agora É assim que você investe Eu achava que o Scarpo era inteligente pra cara É que toda pessoa que tá com um cubo mágico na mão A gente já pensa que é inteligente, né Não existe isso da pessoa Não saber montar todo o cubo mágico E não ser inteligente Aí tá parecendo a zebra lá do filminha Perdi tudo, literalmente Infelizmente a inteligência às vezes escarpa da gente, né Aí quando ela escarpa, pô Você se torna burro Carpinha agora, é orar, fazer o que eu sei O teu colo alto Não há teu olho Nem falta Agora é só orando, Scarpa Não Scarpe da oração Ore pelo seu dinheiro Deus lhe pare Eu depois de perder meu dinheiro com apostas Por isso que eu não aposto, véi Eu sou muito azarado na vida E toda vez que eu tento apostar Se meu dinheiro e tal Pra ganhar um dinheiro fácil, né É um dinheiro fácil, né Eu sempre me lasco, véi Mas coitado esse cara aqui Tá sofrendo por causa de mulher mesmo, coitado A coisa mais comum que você encontra nos bars É um cara desse jeito aí, ó E quando o cara chega lá pedindo uma bebida A questão do maluco chega lá E pedir pro dono do bar mais forte que tem E um copinho de cerveja O problema é que o cara nem de perder o dinheiro dele Ainda vai pro bar gastar o restinho ainda, né Acabei de perder 500, véi 125 A 40 tá de boa ainda Perdi 350 hoje O cara tá feliz ainda A ganância infelizmente fala mais alto que a gente Pô, você vai lá e investe um dinheiro legal, né Aí você só quer investir teu dinheiro Apesar que é só criar vergonha na cara também Investir só um pequeno dinheirinho lá Não chegar lá depositando todo teu décimo terceiro Mas o ser humano infelizmente é burro, né Esse herói perdeu 78 mil na Blazer, mano A Blazer é aquele app, site de aposta lá Que todo mundo odeia, mas todo mundo faz anúncio pra eles, né Não entendo nada desse bagulho, irmão Vou ver aqui, mano Uhum É tipo um jogo minado isso aí, mano Que perigo Uhum Caraca, mano E cada vez que ele erra assim O cara vai perdendo dinheiro assim e tal mesmo Perdi 2 mil Rapaz, só que vocês streameram isso Os caras tem dinheiro até pra comprar a gente, pô Me dá Me dá o dinheiro pra eu apostar Ai, mas já ligo Ah Moleque, você tá me achando com o cara do Scarpa aí, rapaz Pede dinheiro pra ele aí, não pra mim Quando você perde dinheiro Você não perde nada Quando perde sua saúde Perde um pouco Quando você perde seu caráter Você perde tudo Lembre-se disso Eu acho que quando você perde teu dinheiro Perde a tua saúde Perde teu caráter Tudo ao mesmo tempo Você precisa fazer igual esse senhor aí da imagem Tá bom Trabalhar duro na vida Pra conquistar tudo Sem fazer mal a ninguém Amar muito a sua esposa Não apoiar a morte Não apoiar a violência É isso aí Obrigado